Hoje É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo pra eu esquecer E o que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Dos momentos que estávamos amando E hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo pra eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Dos momentos que estávamos Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Dos momentos que estávamos amando Ouça agora Ouça agora Ouça agora É isso Sejam muito bem-vindos A mais uma live Bela Portugal e Banda Lembrando que essa live É uma realização Do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Lembrando também Galera De usar máscara Álcool em gel Lavar bem as mãos E manter o distanciamento social Espero que vocês gostem Dessa live Aqui trazendo um pouquinho De música Boa pra vocês E vamos de música Tchau Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu desmontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia do meu coração Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas Quando as estrelas No céu desmontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia do meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia do meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia do meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia do meu coração Meu coração Uau, essa música Todo paraense já nasce sabendo Cantar essa música Então, mais uma vez Sejam bem-vindos A Live Bela Portugal Espero que vocês gostem Desse repertório Dessas músicas que a gente trouxe aqui Com muito carinho Pra vocês curtirem Nesse momento E lembrando que Essa é uma live Realizada pelo governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará E reforçando também O uso de máscara, álcool em gel Lavem bem as mãos E mantenham o distanciamento social O uso de maiscara, álcool em gel E ao menos Try not to abuse Your power I know we Didn't choose To change You might not Want to lose Your power A CIDADE NO BRASIL 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 Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo a me olhar Sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz Estou aqui e nunca te esqueci Muito tempo eu passei sem te procurar Foram tristes os dias que vivi sozinha Longe de você Eu até tentei fugir Engano o coração, mas não resisti Voltei e estou aqui Só pra te amar 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 Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo a me olhar Sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz Estou aqui e nunca te esqueci Muito tempo eu passei sem te procurar Foram tristes os dias Foram tristes os dias que vivi sozinha Longe de você Eu até tentei fugir Engano o coração Mas não resisti Voltei e estou aqui Sou pra te amar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Melodias de amor Um momento que fica no ar Música Essa é outra Que não dá para ficar parado Quando a gente ouve essa música Impressionante Então galera Lembrando que essa live É uma realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará E reforçando o uso de máscara Lavem bem as mãos Álcool em gel Mantenham o distanciamento Se cuidem Cuidem de quem vocês amam Vamos meter mais uma então? Música Talvez você nem lembre mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje não te esqueci Música Foi tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Talvez você nem lembre mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não te esqueci Foi tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar 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 Uh, 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 uh Tudo essa música, gente Que brega massa Lembrando que essa live É uma realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Sejam muito bem-vindos mais uma vez A live Bela Portugal e Banda E reforçando o uso de máscara Álcool em gel Lavem bem as mãos E mantenham o distanciamento social Vamos de mais música Dizem que a distância E se duvido Mas eu não consigo esta razão Porque eu seguiré sendo o cativo De os caprichos de seu coração Supiste esclarecer meus pensamentos E sejam muito bem-vindos Bendiste a verdade Que eu sonhei E aíuntaste de mim O sofrimento De uma primeira noite Que te amei Hoje me parece Viste de amargura Oh, porque Tu barca tiene que partir A cruzar outros mares De loucura Cuida que não afraga Em tu vivir Quando a luz desfaz Se está apagando E te sientas Cansado devagar Piensa que eu por ti Estarei esperando Até que tu decidas Regresar E te sientas Supiste esclarecer Mis pensamentos Me diste la verdad Que eu sonhei E aíuntaste de mim Os sofrimentos E na primeira noite Que te amei Hoje me parece Viste de amargura Oh, porque Tu barca Tiene que partir A cruzar outros mares De loucura Cuida que não afraga Em tu vivir Quando a luz desfaz Se está apagando E te sientas Cansado devagar Piensa que eu por ti Estarei esperando Hasta que tu decidas Regressar 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 Nossa, essa música Dói lá no fundo, né, gente? Coração Lembrando que essa live É uma realização do Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará E reforçando Usem máscara, álcool em gel Lavem bem as mãos E mantenham O distanciamento social Espero que vocês estejam gostando Desse repertório Que a gente preparou Com carinho pra vocês E lá nas redes sociais Também tem um pouquinho mais Do nosso trabalho Tá? Bela Portugal no Instagram E no YouTube também Então vamos de mais música, galera? Há quanto tempo eu não vejo você Só ficaram nas lembranças Quando você foi Levou de mim a vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Tenta me incendiar Seja o tudo pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração dilacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance Mas machucou Logo morreu E agora sou eu Que não volto atrás Quem não te quer sou eu A quanto tempo eu não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi Quando você foi Levou de mim a vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração dilacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance Mas machucou Mago morreu E agora sou eu Que não volto atrás Quem não te quer sou eu 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 Meu coração dilacerou Meu coração dilacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance Mas machucou Mago morreu Quem não te quer sou eu 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 Essa é outra que é brava também Banda Sayonara Lembrando que essa é uma live Realizada pelo governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará E reforçando Usem máscara, álcool em gel Lavem bem as mãos Mantenham o distanciamento social E se cuidem Que não diria Que se poderia ser o amor por telepatia? La luna está llena La luna está llena Mi cama vacía E que eu te haria? Se te tivera de frente a mente Te la volaria De noite a dia 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 De noite a dia